que eu tenho, porque é foda, cara, porque eu sei que tem vício que vai foder com a tua vida, mano. O vício é muito foda, porque o vício é o quê? É um hábito ruim que você tá nutrindo todo santo dia. Tá repetindo toda hora, hein? É um hábito extremamente ruim. É um hábito extremamente ruim. Então, assim, do mesmo jeito, com a diferença do gordo e do magro, ou do gordo e do cheipado, é que o gordo reservou a boa parte da vida dele pra um hábito ruim. O cara cheipado reservou a parte dele pra um hábito bom. Então é só a diferença aonde você gasta a sua energia. E às vezes o cara tem o mesmo prazer, até. É isso que é louco, tá ligado? É um prazer. Não, não. É um prazer, é um hábito. Literalmente, comer pra caralho é um hábito do cara. E a mente faz demais. Passar mal, ficar ruim, se sentir inchado, o cara tá gostando disso. E o cara tá durando, repetindo todo dia. Por isso que o gordo obeso é extremamente difícil pro cara perder peso. Imagina 8, 10 anos comendo pra caralho, 150 quilos, estômago do tamanho de um balão de um paraquedas, entendeu? É foda, irmão. É foda pro estômago voltar ao tamanho normal. O cara é extremamente desafiador, mano. Extremamente desafiador. E isso até eu posso comparar com habilidades sociais. O cara tímido. O cara tímido que tá nutrindo anos da vida dele, nutrindo um hábito ruim. De não falar com as pessoas, de não sair, de não falar com mulher. Ele se acostuma com aquilo. Acha que ela é realidade, sacou? Acha que aquilo é a única realidade que ele tem na vida dele. Tu tinha falado até daquela estratégia que tu bolou, tipo, quando era a mais mais, que tu não queria chegar. Eu me desafiava a chegar. Tu se desafiava e daí, tipo, meio que virou teu vício o desafio, né, cara? Tipo... Total, mano. Isso aí é da hora. Transforme o desconforto em teu vício que você vai conquistar tudo na tua vida. Cara, a gente tem essa mania feia de fugir do desconforto. Se a gente aprende a amar o desconforto e entender que o desconforto é o meu caminho pra glória, velho... Cara, você faz tudo, mano. É desconfortável pra caralho no começo fazer o podcast. É o que eu falei. Desconfortável. Você não sabe. Se a sua mente não tá acostumada com isso, tem que lidar com pessoas novas, tem que lidar com a câmera, você tem que ligar com a live, patrocinador e falar muita coisa. É desconfortável. Só que se você para, sua mente para de se acostumar com aquilo. Quando você continua, você faz 63 lives, sua mente se habitua, ela entende, e você vai pegando o feeling, você vai pegando o bagulho, porque... Eu vou dizer que eu tenho já um prazer muito gostoso no desconforto, velho. Tipo, de coisa assim... Aleatória, assim, tá ligado? Novas. No, martelado aleatório. Novas. Novas, né? Não, irmão. Entendeu, né? Cara puta. Tipo, se a gente for fazer um bagulho... Pô, irmão, vamos gravar um conteúdo na rua do Sem Groséria, vamos chegar nos aleatórios. Pô, eu tô com uma pira de fazer isso já. Ele fica com um mendigo que pode ter atacado, tá ligado? Por quê? Eu tenho essa pira, eu curto. Por quê? Porque isso já virou... Você entende que isso aqui já virou, velho? Já virou. Agora o que tiver pra fazer, eu topo, mano. É aquela parada, tipo... Quando eu tinha virado o Serutonato, eu entendi aqui, pra eu chegar num nível que eu queria, eu precisava fazer live. Eu precisava dominar live. No começo tu tinha um pra... Porra, chato, pra ganhar. O viver é foda, mano. Tipo assim, o ao vivo de vocês... Tipo assim, o ao vivo de vocês é muito melhor. Sabe por quê? Porque a gente nem lembra que tá ao vivo. É, né? Sim, isso tá aqui. E o ao vivo de olhando pra câmera e vendo os comentários passando? Mano, e o ao vivo de você ter que falar só com a câmera? Só com a câmera. Isso é uma merda. Imagina eu te botar aqui só... Não sei, pô. Não sei. Deixou o ramo aqui. Sim. Tá ligado? Tá ligado pra um objeto, tá ligado? É, pô. Isso é foda. E aí você vê os comentários, gente falando mal. E nem o X falando mal de você. Ou um comentário e o outro falando mal. O som tá ruim. Aí você entra tudo, cara. Você desconcentra e sai. É foda, cara. É foda, mano. Só que acontece? Você vai fazendo. Você vai repetindo. Tá repetindo. Vai ficando... Até gravar vídeo é foda, pô. Sim, eu já tive que gravar os vídeos de uma vez e... Porra, fica olhando pra uma telinha assim. Telinha não é pra câmera. Pô, é uma merda, mano. Você sente meio que um babaca assim. Eu tô falando com a câmera. Total. Que merda que eu tô fazendo. Que porra que eu tô... Você pensa em desistir toda hora. Tá ligado, meu? Que merda que eu tô fazendo. Até você entender que aquela câmera é uma pessoa. Isso, é. Isso que me ajudou, você viu? A noção, né? Tipo... Eu tô falando... Eu imaginei uma persona. Uma única persona. Ah, tu fez isso de estratégia? Por exemplo, né? Na live. Eu imagino na live como se eu tivesse... Eu olho a câmera, mas eu imagino que eu estou falando com uma única pessoa. Que é o teu público específico. Aquele cara que talvez seja um tímido. Isso. Que é a personificação do meu público geral. Como se o meu público tivesse uma consciência única. Com diversos problemas e diversas características. Se eu aprendo a falar com esse cara, eu atinjo um público enorme. Entendeu? E fico menos nervoso, porque eu não tô mais falando com o objeto. Mas hoje, cara... Hoje é suave, mano. Vai ligar a câmera, vai ligar a luz na minha cara e foda-se. Cara, é muito incrível esse processo natural de evolução, né? É muito louco, cara. Eu falo que a minha confiança tá literalmente no meu canal. O mapa tá no meu canal. Se você quer entender o que eu fiz, é só olhar exatamente o que eu fiz. Lógico. Ah, então, Fê, eu vou precisar fazer live pra assinar... Não, caralho. Só que na tua área, na tua vida. Adapta pra tua vida. Adapta pro teu nicho. Porque você quer ser bom. Mas é literalmente isso. No começo é uma merda, cara. É uma merda desconfortável. Você quer desistir. Mas depois a tua mente vai entendendo que... Ah, entendi. Então agora, toda semana, a gente faz podcast. Entra ao vivo, liga umas luzes. Então isso é normal. Você vai acostumando com o quê? Com estímulos. Estímulos, tudo. Então, esse estímulo dessa câmera aqui, pra mim é estranho. Eu nunca tive isso. Eu vou ficar desconfortável. E esse estímulo desse microfone aqui é estranho. Eu nunca tive isso. Vou ficar desconfortável. Agora, se esse estímulo pra você, você faz toda semana, isso aqui pra você é normal. Cara, inclusive esse Eslan que tu falou sobre o... De ajudar com o vício e tal. Esse fim de semana ele postou um conteúdo muito interessante no... No Instagram dele, né? Que ele tava habituado já a correr 10km, né? E agora ele correu 21, mano. Porque daí o 10 fica muito mais fácil, tá ligado? Tu aumenta o sarrafo. Total. E o prazer do corredor é exatamente isso. Inclusive, eu tinha uma amiga minha que eu lembro que ela falava a mesma coisa que esse cara. A corrida é um vício muito louco. Você sabia disso, né? Quando você vira corredor, você descia. E não consegue parar e tal. Por causa da sensação da corrida. É uma droga mesmo. Uma droga. Literalmente uma droga. É sim falar da liberação de várias substâncias do cérebro, né? Por isso é uma droga. Porque é exatamente isso que a droga faz, tá ligado? Libera substâncias de prazer no seu cérebro. Exato. Então, é a mesma coisa. Um Red Bull já não é mais suficiente. Não tem mais efeito. Então eu vou tomar mais. 10km não é mais suficiente pra mim. Falar com uma pessoa desconhecida não é mais suficiente pra mim. Eu tenho que falar com 20, 10, 50, tá ligado? Então você vai aumentando, velho. Você vai aumentando e... E quanto mais você vai aumentando, mais você vai habituando a tua mente àqueles estímulos. E ela vai pedindo mais. É muito louco como é igualzinho um hábito ruim, né? Então teu estômago, tanto que você come, o gordo, né? Ele vai comendo, comendo e vai enchendo. E o estômago dele vai crescendo, porque ele vai expandindo. Então ele vai pedindo mais. Pra ele abastecer, esse estômago já é gigante. Ele precisa de muita comida. Quanto mais ele aumenta, mais o estômago aumenta. Então é muito louco que isso se aplica em tudo. Até pra um hábito bom. Quanto mais você treina... O ser humano, ele tem uma tendência natural em viciar. Então é melhor que você vicie em coisas boas, que vão te levar à longevidade ou trazer benefícios na tua profissão, na tua vida, do que viciar em coisas ruins. Eu acho que não é nem questão de se viciar, é questão de ter hábitos. Porque o hábito é o quê? Padronização. O nosso cérebro, ele foi feito pra economizar energia. Ele foi feito pra guardar essa energia e não gastar energia com coisas inúteis. Por que a gente não pensa quando andar? Quando a gente anda? Andar é difícil pra caralho. Já pensou? Andar é difícil pra caralho. Você é louco? Botou uma peixe. Você é louco? Do movimento... Então é movimento sincrônico, viado. É complexo. É complexo, mano. Só que por que a gente anda tão bem? Porque a gente anda pra caralho a vida inteira, mano. Tá ligado? É difícil. Mas a mente entende que... Ah, entendi. Esse cara tá andando pra caralho. Então eu vou guardar essa memória. Esse cara tá dirigindo pra cacete. Então eu vou guardar o movimento de pisar na embreagem, colocar a marcha. Entendi. Ele escova o dente todo dia. Então eu vou guardar esse hábito. Porque ele usa muito. Então a gente tem essa mania, o cérebro tem essa mania de automatizar hábitos. Pra economizar energia. Onde a gente não tem que gastar energia e pensar ao fazer um movimento. Quanto mais a gente tem hábitos, mais o cérebro gosta. Mais ele acha bom. E se tu faz... Forma o hábito da timidez, tu simplesmente tá... Você vai viciar tua mente no quê? No conforto. Aham. No hábito de se isolar, de não falar com ninguém. Porque quando você fala com alguém, o que acontece? Você entra no desconforto. Sente o medo irracional da parada da tribo lá, né? É que eu vou ter que entrar no confronto. Eu vou ter que te responder. Eu vou ter que te ouvir. Isso eu não tô acostumado com isso. Isso é chato. Eu vou ter que ficar desconfortado. Os caras que são muito tímidos, que vão fazer teu curso, tu dá a dica nem de abordar uma mulher. Tu dá essa dica, tipo, pô, aborda uma pessoa. Gostou desse corte? Se inscreve no canal.